O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Talvez você não saiba disso, mas... O Naruto também cresceu sem pai. Na verdade, ele nunca conheceu nenhum de seus pais. E não teve nenhum amigo em nossa aldeia. Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado ou se dar por vencido. Ele está sempre ansioso por melhorar. Ele quer ser respeitado. É o sonho dele. E arriscaria a vida por isso. Sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou de chorar e decidiu fazer alguma coisa a respeito. Essa é uma das frases mais icônicas de um dos animes mais conhecidos da atualidade. Mesmo sendo um personagem fictício, eu acredito que podemos aprender muita coisa aqui. E também sei que, por um lado, Naruto Uzumaki mostra que a solidão pode destruir a sua vida. Provavelmente você conhece esse grande ícone dos animes japoneses. Mas para quem não conhece série breve, Naruto é um jovem com uma personalidade despreocupada, extrovertida, hiperativa, otimista e brincalhona que permite que ele faça amizade com outros ninjas. Até mesmo com ninjas de outras vilas. Porém, carregou um histórico de solidão dentro do seu coração. Durante sua infância, Naruto se sentiu triste e sozinho várias vezes. Naruto tem cometido piadas e brincadeiras para atrair a atenção. Desejando o que lhe faltava no início da sua vida. Naruto sonha em se tornar um Hokage com a esperança de ser reconhecido e respeitado pelos moradores da vila. Ele brincava alegremente por Konoha, mas durante várias noites se afogava em lágrimas. No dia em que nasceu, ele perdeu seus pais e cresceu sem eles. E pode acreditar que isso matava ele por dentro. Provavelmente Naruto seria uma criança que quando ia passear e via alguns pais se divertindo com seus filhos, ficava muito triste, pois a ausência de uma família deixava-o sozinho. Os moradores da sua vila o desprezavam por causa de uma raposa de nove caudas que foi selada em seu corpo. Algo que Naruto não sabia por muito tempo. E, bem, eu poderia citar vários outros personagens, mas tem algo diferente em Naruto. Naruto já se sentiu fracassado e incapaz às vezes. Mas quando estava errado, tinha coragem de levantar e continuar tentando. E por incrível que pareça, essa era a força que dominava dentro dele. Ele queria amigos e ele encontrou esses amigos. Pessoas em que podia confiar, sabe? Isso era uma das coisas que, para quem acompanhou ou acompanha o anime, podemos dizer que foi muito bem ensinado. É que tenhamos alguém com quem possamos contar em momentos difíceis. Mas cara, assim, mesmo com tudo isso que possa atormentar a vida de Naruto para sempre, uma coisa que lhe tornava único era pelo fato que ele sempre estava otimista em relação às coisas. Mesmo sendo grandes conflitos, Naruto ainda tinha um sorriso em seu rosto. Embora Naruto às vezes se vê incapaz de realizar as tarefas que se propõe a fazer, como um ninja, né? Alguns personagens acreditam que Naruto seria um excelente Hokage. E é exatamente por causa do impacto positivo que ele causou em suas vidas. Mas assim, eu tô falando muita coisa, mas... Qual é a lógica desse vídeo? Bem, mesmo sendo um vídeo um pouco curto, acaba sendo bem objetivo para quem se identificou. Eu não conheço você e nem sei o que passa pela sua vida. Mas sei que em um momento da sua vida você já se sentiu solitário. E cara, às vezes isso é bom, sabe? Às vezes ficar um pouco sozinho nos ajuda a nos acalmar, nos deixar pensativos. Mas por muito tempo, isso não vai valer tanto a pena assim. Naruto mesmo fala que é triste a sensação de ser sozinho. Isso só vai te matando por dentro. Tipo, nossos pensamentos e momentos de solidão podem ser, na maioria das vezes, mais negativos do que positivos. Esse mês é conhecido como Setembro Amarelo. E é o período dedicado à prevenção de um dos maiores problemas da atualidade e bastante grave. O suicídio. Mas em minha opinião, isso deve ser dedicado todo dia e a todo momento. De acordo com a ONU, uma em cada 100 pessoas é morta por suicídio. Tornando uma das principais causas de mortes do mundo. E a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E tem uma mensagem que venho deixar aqui é essa. Que a vida não é triste. Algumas horas são, mas a vida não é triste. Talvez você esteja passando por algum momento muito difícil na sua vida. Você pode estar cansado da sua vida repetitiva. E sei muito bem como é isso. Mas o ciclo da vida possui altos e baixos. Isso não vai durar para sempre. Mas muito de nós não conseguimos porque... Às vezes achamos que podemos suportar sozinho. Mas assim, talvez você seja uma pessoa que não tenha uma situação financeira boa o suficiente para uma ajuda profissional. Mas no Brasil existem meios gratuitos que possam ajudar você. O CVV, sigla para Centro de Valorização da Vida, é um deles. Você pode conversar com um voluntário ligando para 188. Em todo o território nacional. 24 horas, todos os dias, de forma gratuita. É... mas cara, tipo... Sai de casa, faz alguma coisa, vai passar com seu cachorro. Ou quem sabe tomar um açaí. Mas se distraia. Naruto não ficava sempre intocado no canto chorando. Ele brincava e tentava se distrair ao máximo. Eu não sei se fui tão objetivo com esse vídeo, mas... Tenho aqui algo para finalizar. Lembre-se. Seja você mesmo. De qualquer forma. Aonde você estiver. Seja você mesmo. Saiba que você é muito importante. E a sua vida importa muito. E é isso. Fiquem bem, amigos.